Quebra ele, quebra pra valer Bora ver se mora a ver Bora ver se mora a ver Esse menino quando joga ele Joga capoeira menino Joga capoeira menino Joga capoeira Joga capoeira menino Joga capoeira Vem a jogar a capoeira É coisa brasileira Na roda vai jogar Vem a jogar a capoeira É coisa brasileira Na roda vai jogar Bora ver sim, bora ver Bora ver sim, bora ver Esse menino quando quebra, ele quebra pra valer Bora ver sim, bora ver Bora ver sim, bora ver Esse menino quando joga, ele joga pra valer Joga capoeira, menino Joga capoeira 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri